Oi, eu sou o Goku e está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu lhes trago novamente The Sims 4. Pra quem não acompanha, eu peço que você assista o primeiro vídeo dessa parte que esse vai ser um vídeo de continuação. Sem mais delongas, não tem muito o que eu falar, a gente terminou dormindo, vamos voltar acordando? Vamos para mais um conteúdo do conteúdo. Bom dia, flor do dia. Seu Sim precisa se preparar para o primeiro dia de trabalho. Clique no chuveiro para o seu Sim tomar uma ducha e satisfazer sua necessidade de higiene. Os colegas não gostam de Sims fedidos. Tudo bem, moça. Saudades de você, não é mesmo? Vamos, o que é isso aqui? Dormir? Não, vamos acordar já, tio. Já deu de dormir. Vou acordar. Ô, acorda aí. Vamos tomar uma ducha, fiote? Ô. O que aconteceu? Ah, vamos tomar um banho legalzinho. Clique no vaso sanitário para solucionar sua necessidade de bexiga. Prometemos que não vamos olhar. Hum, essas paredes serradas aqui, até a moça ali vai ver eu, ó. Pensa só, mano. Uma cama assim, tipo, você olhando. Dá para você olhar direto lá. Esse cara aqui. Ô, minha roupa está mó da horinha, né? Ô, você nem abaixou a calça, fi. O café é delicioso e dá um bocado de energia. Clique na cafeteira para preparar uma xícara. Pode deixar, moça. Mas eu não gosto de café, hein? Eu já vou avisando. Eu não tomo café. Esvaziar? Esvazia aí, então. Mas não era para eu preparar uma xícara? Oxi. Por que você errou, moça? Caraca, moça. Por que você tacou o negócio para cima, assim, do modo nada? Você não é Masterchef, não, hein? Toma um café aí, então, tio. Mas é o quê, né? Eu não gosto. Moça! Vai se matar, filha! Dá um golinho da sua salada, ô Alex. Hum, que salada gostosa. Ah lá, ela deixou um pouquinho da salada para mim mesmo? Ah, que bonitinho você... Oh, onde você vai? Por que você vai lavar os pratos no banheiro, se tem a pia lá na cozinha, fiota? Ah lá, e vamos comer a salada, hein? Eu tô falando que eu não gosto de mosca. E tô comendo a salada enquanto eu assisto TV. Oh, onde você vai? Onde você vai? É hora de trabalhar! Os sims sempre irão ao trabalho por conta própria, desde que você não os impeça. Seu sim está no trabalho, mas você pode controlar a Alex clicando no retrato dela. Divirta-se! Não há escolhas erradas! Tá bom! Então vamos lá, Alex. Ou, o quadro da Alex é mais legal, não é não? Ou ele é simplesmente igualzinho o meu? Acho que é. Só muda a disposição de algumas coisas, né? Coxa azul? Ela falou coxa azul, não falou? A coxa azul! Olha lá, coxa azul! Coxa azul! Ela gosta dessa coxa azul, né? Vamos deixar você jogar em paz, por enquanto. Diga a Alex pra ler, limpar ou relaxar. Ou assista ao que a Alex escolhe fazer. Os sims têm suas próprias opiniões e seguem seus próprios objetivos, se você deixar. Demorou. Vamos deixar a Alex em paz, então. Vai, Alex. É com você. Essa menina é muito engraçada, velho. Ela dá risada do nada. Vamos comer! 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 Visitar a residência desativado pelo tutorial. Ô, tutorial! Você me desativa tudo, enfiota. Mulher, eu quero conversar com você. A apresentação é engraçada, como é de praxe dela. Aí, mulher. Aqui, vamos conversar com essa moça aqui. Conversar com essa moça. Aqui, vamos conversar com esse tio aqui também. É tia, não é tio. Perdão, irmão. Vamos alegrar o dia! Já criando a inimizade ali. Chupa! 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 E aí, cara? Fui, cara. O que é isso? Chupa! O que que você vai chutar? Ah, lata de lixo aqui. Não é? Chuta. Vai. A pé direita, batida! Ah, te deixou feliz. Ver se rocha! Que interessante! Ela descontou o stress. Achei muito louco. Mas onde que tá a plantinha que eu plantei? Cês lembram que eu plantei uma plantinha? Aqui! Vem dar moiada como que tá a minha plantinha. Foi a plantinha que você me deu, Alex. Alex, você achou emprego pra mim e não achou pra você? Seu sim chegou do trabalho um pouco cansado, mas com dinheiro no bolso. Agora é um bom momento pra preparar o jantar clicando na geladeira, conversar um pouco ou relaxar vendo a TV. Vamos ver como que tá as minhas necessidades aqui. Eu preciso fazer xixi, eu acho. Não, real, eu preciso fazer xixi. Aqui. Ela tá quase... Por que que ela tá falando de samba-canção? Mano, ela fez um... Alex, você tá me paquerando? É isso mesmo? Não, você tá paquerando na TV? Shuzzle! Mano, ela tá me seduzindo. Olha ali. Alex, você tava me paquerando, tenho certeza. Vocês viram, né? O que vocês acham que ela... Falei? Vai sentar do meu lado. Falei não, pensei. Você vai dormir aqui, sacanagem. Olha lá, eu tô animado. Vamos animar pra dormir. Não é mesmo? Qual o problema de se animar para dormir? Não é mesmo? Acho que tá difícil. Vou dormir na sua cama, Alex. Dormir. Esse vídeo vai ser um vídeo sobre... Como começar e terminar dormindo. Ó, panqueca mó da hora. Moça! Sem mais delongos, acho que o vídeo de hoje vai terminando por aqui. A gente começa e terminando dormindo. Acho que podemos tornar isso um padrão. Começar e terminar dormindo. E vamos vendo o que vai dando. Se vocês acharam que pode ter mais coisas no vídeo, dê um toque aí. O vídeo de hoje é isso. Não esqueçam de se inscrever, deixar aquele like e compartilhar o vídeo. Até a semana que vem. E falou! Tchau, 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 tchau.